Gente, eu vou contar uma história pra vocês aqui que vocês já devem saber, mas a gente nunca veio no local. Lá é a usina São Martinho, lá no fundo branco. Isso. A maior do mundo. O meu pai morava numa colônia ali. É, uns 300. A mata pegou ali agora. Pra Adópolis, gente, tá? Mais ou menos 6 quilômetros dessa usina, certo? 6 quilômetros. Daqui lá, 6 quilômetros. E aí, vamos ver se dá pra ver lá. Não dá nem pra ver a cidade. Não. E aí, o meu pai, ele vinha andando, ele brincava aqui nesse bambuzão, né, pai? É, ele vinha aqui. Você brincava. Você brincava, chupava cana. E você vinha andando, andava tudo isso aqui, 6 quilômetros a pé. Não, não era essa pista. Não era nessa? Não, é na outra. É uma estrada que tem ali, ó. Uma estrada que tinha ali a estrada, ó. Que saía lá na Monte Serena. Essa aqui não existia. Não, essa aqui existia, mas era terra. Era terra. E existia. E você ia da usina até em casa? Isso, é. De pé. Mas não naquela pista lá. Era do meio... Entre essa pista e essa pista, tinha uma estrada de chão aqui, ó. Que tinha o Corgo do Urubu, chamava Corgo do Urubu. E você ia pé pra quê? Pra Pradópolis? Pra comer uma salsicha. Eu sabia. E tomar um refrigerante? Não. Não. Só salsicha? Só salsicha. Essa tomara era um copo de H2O, né? 6 quilômetros. 6 quilômetros. Você ia sair daqui, tinha uma estradinha aqui, ó. Passava aqui, nós saía lá na Monte Serena. Lá no Cristo, na Monte Serena. Nós saía lá naquela estradinha. Entendeu? Corgo do Urubu. Né? Isso aí. Voltamos.